Não faz sentido essa sua culpa. Para de boicotar sua felicidade desse jeito. Se esse pai amasse o sarrafo mesmo, ele iria até o inferno atrás do filho. Esse cara não merece seu sacrifício, não merece o sofrimento do sarrafo. Cadê ele? Será que ele sabe que o filho dele se amarra em pescar? Eu sei, Zahora. Estou do teu lado para te ajudar, para vencer todas as barras juntos. Chega de pagar essa conta sozinha, Zahora. Chega de se autopunir. Vamos dividir, vamos somar. Vamos tentar. Legal pra caramba é pouco, viu? Você é a pessoa mais rara, mais preciosa que eu conheci na minha vida. Vamos fazer um brinde. A este momento, é os bons momentos da vida. Porque a vida é feita de momentos, como dizia o Jorge Luiz Borges. Conhece a obra dele? Alguma coisa, sim. O Jorge Luiz Borges dizia que se pudesse viver de novo a vida, ele não tentaria ser perfeito, viajaria mais, observaria mais o entardecer e subiria mais em montanhas. Se tivéssemos a chance de viver a vida de novo, com certeza cometeríamos muito menos erros. Mas, como diz o Borges, ela se foi. Lá vem o senhor falando como se fosse muito velho. O senhor ainda tem muitos anos pela vida para fazer o que desejar. É, mas não se pode mudar os erros cometidos no passado. E eu não soube ou não pude me entregar totalmente ao grande amor da minha vida e estou pagando por isso até hoje. Um amor tão grande não devia deixar só a amargura. Não ficaram boas lembranças também? Muitos, muitos momentos de intensa felicidade, mas que terminaram de uma forma tão cruel. Porque eu não era um homem livre. Eu tinha uma esposa, a Raquel, uma esposa perfeita, amorosa, e que tinha uma saúde frágil. Eu não podia romper com um casamento de tantos anos assim, abruptamente. Você é justo com ela. E a Letícia não me deu o tempo que eu precisava. Eu era muito jovem, muito impaciente. E perseguia um sonho de liberdade. Tantos anos pelo que o senhor me disse, vocês nunca mais se falaram. Nós correspondemos durante algum tempo. Depois ela saiu do Brasil, foi para a Europa, perseguindo o seu grande sonho de ser uma concertista de renome. Em suma, me abandonou, abandonou o nosso amor para uma carreira de pianista. E deve ter tido sucesso, porque ela nunca mais quis saber do que deixou para trás. Mas se ela tinha um sonho, se ela perseguia uma carreira tão linda... Desculpa, doutor Xistos, eu imagino que o senhor tenha sofrido muito durante a separação, que tenha ficado uma mágoa, mas... Eu não vejo motivo para tanta amargura, quase raiva às vezes. Talvez o senhor não tenha dado o tempo que ela precisava para conseguir conciliar. Já não era mais somente nós dois. Se ela tivesse abandonado a mim para perseguir esse sonho, tudo bem. Mas não, não éramos mais apenas dois. Nosso amor tinha dado um fruto. E não há nada neste mundo, nada que justifique o abandono de um filho.